Hoje eu vou levar vocês no shopping center aqui da minha cidade pra gente conferir promoções de fim de ano. Nós vamos em duas lojas super cheirosas, que é a Bath & Body Works e a Victoria's Secrets. Nós vamos conferir então a promoção anual que eles fazem todo final de ano, onde tudo é pelo menos 60% de desconto. Eu tô falando 60% de desconto pelo menos. Então fica até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que você não vai querer perder essas ofertas. Mas antes da gente ir lá pro shopping center, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. Se você é novo por aqui, o meu nome é Yara Leite e eu moro aqui no deserto dos Estados Unidos. Mas antes, vamos parar lá no Starbucks, que hoje eu preciso de um cafezinho da manhã, porque hoje eu acordei com fome. Quando você está pronto, você está pronto? Na verdade, eu comprei online, está em Iara, é I-A-R-A. Deixa eu desculpe, para ver se está pronto. Ok, obrigada. Parece que eu tenho isso, eu vou ver na minha porta, ok? Ok, obrigada. Obrigada. Oi, ela é Zanich, e... Oat chai? Oat chai? Sim, correto. Ótimo, perfeito. Obrigada, você também. Take care. Pronto, gente, peguei o cafezinho. Deixa eu parar aqui rapidinho pra mostrar pra vocês o que eu peguei. Eu peguei um negócio que eu nunca comi antes, então eu não sei se é bom. Eu espero que sim, vamos ver. A bebidinha que eu peguei é tipo um chai. É um chai latte com leite de aveia. E pra comer, peguei... É um danish de queijo. Vou mostrar pra vocês, ó. É um danish de queijo. Espero que seja bom, né? É gostosinho, gente. Não é doce nem salgado, sabe? Do jeito que eu gosto. Parece pão doce, mas ele não é muito doce, sabe? Não sei. Acho que é por conta do queijo, né? Muito bom. Super recomendo. Se você tá aqui nos Estados Unidos, pega o danish de queijo e o chai latte com leite de aveia. Agora, deixa de enrolação, vamos lá pras compras. Vamos ver o que a gente acha de bom lá no shopping. Eu vou levar vocês comigo, então, nessa lojinha chamada Bath & Body Works, que ela tá com a promoção anual de coisas com até 75% de desconto. E essa loja é super cheirosa. Olha só que maravilha, tá? Vazia. Por isso que é bom vir de manhã, né? Eu gosto de comprar velas nessa loja. Aliás, eu vou até pegar uma sacolinha. Deixa eu pegar uma sacolinha aqui. Eu vi online que as velas estavam na promoção. Velas de 10 dólares e velas de 5 dólares. E o legal daqui, ó, que ele sempre tem os produtos pra você testar, tá vendo? Você pode experimentar antes de comprar. Tem linha masculina, linha feminina, coisas pra casa. Assim, pra dar cheirinho na casa, né? Olha, isso daqui, tá vendo, ó? É aqueles que você coloca na parede. Você coloca na parede, ele ilumina e fica a fragrância. Ai, gente, que lindo. Isso aqui tá na promoção. Quanto será que tava o preço original? Ó, o preço original, R$ 36,95. Aí a gente vem aqui pra achar. R$ 36,50. Então agora tá R$ 18,25. Mas isso aqui é muito lindo. Eu acho meio caro, né? Mas tem do Papai Noel também. Ai, da Mamãe Noel, que fofo. Da Mamãe Noel, preço original R$ 16,95. Então R$ 16,95, R$ 8,48. Ai, bonitinho da Mamãe Noel. Gostei. Eu quero ver as velas. Aqui, ó, as velas. Tá 50% de desconto. Então de R$ 24,95, né? R$ 25,00 vai dar R$ 12,50. Essas aqui. Ó, uma coisa que eu gosto daqui são esses cheirinhos pra casa, sabe? Pra espirrar assim na casa. Gente, duas borrifadinhas disso, a casa inteira fica super cheirosa. Gosto desses cheirinhos assim, por exemplo. Esse aqui é Laundry Day. Seria cheirinho de roupa limpa. Esse aqui tá R$ 2,16. Aqui tem mais de colocar na parede, só que esses aqui são mais simplesinhos, né? Aí aqui tem pra você testar o cheirinho antes de comprar, tá vendo? E aqui são as fragrâncias. Deixa eu ver quanto tá a fragrância. Tá R$ 7,95. Tá R$ 5,27 na promoção. Ai, que bonitinho. É um cogumelo. Que gracinha. Tem de borboleta, tem de várias coisas, ó. Tem de violão. Aí aqui acho que dá pra testar como é que fica. Ah, não, não acende. Eu pensei que ia acender. Ah, eu gostei desse daqui da lanterna. Esse é bonitinho. Porque além de dar o cheirinho na casa, né? Ainda tem a luzinha. Esse aqui são sabonetes. R$ 5,27. Esses são aqueles sabonetes que saem em forma de espuma, sabe? E eles são muito cheirosos e bem, assim, suave pras mãos. Ai, esse aqui é legal. Eu não sabia que existia. Esse aqui é o refil. Parece uma caixinha de leite. Que interessante, gente. E o refil tá R$ 13,95. Nossa, adorei. Super vale a pena. Porque você compra um desse assim, né? E leva o refil. E aí você tem sabonete pras mãos por bastante tempo. Esses daqui estão... Contra R$ 3,1 sai de graça. Esses daqui já é a linha masculina, ó. Assim, mais escuro, geralmente é a linha masculina. Essas daqui, R$ 3,50. Esses de colocar a fragrância, né? Que coloca na parede. Esses são R$ 3,50. Ah, tá na promoção, sim, R$ 50%. Eu tinha visto lá R$ 7,50, mas tá na promoção R$ 3,50. Então tá compensando, viu? Tá bem baratinho. Tem que começar a cheirar tudo, né? Pra ver. Meu Deus. Porque eu tenho alguns em casa e eu sei que são bons. Ó, esses aqui. Essa linha, eu já comprei alguma coisa dessa linha. E eu sei que ela é boa. Deixa eu cheirar esse aqui. É bem cheiroso. Esse aqui é super cheiroso. Esse daqui sempre tem... O Japanese Cherry Blossom, que seria a flor da cerejeira japonesa. Essa linha sempre tem. É bem cheirosa também. Ó, e aqui tem um papelzinho. Você espirra a fragrância pra testar. E aqui são os sabonetes, ó. Tá vendo? Aqui você pode testar o sabonete. E aqui tem a pia. Você lava sua mãe. Essas aqui estão R$ 2,24. Então sai R$ 12,00 cada um. Tá caro. Essas aqui eu acho que estão caras. Deixa eu cheirar essa daqui. Essa é tipo lavanda e café. Eu não gostei muito, não. Meio estranho. Deixa eu cheirar essa daqui. Eu gosto com cheiro de flores. Ai, que cheirosa essa. Gente do céu. Essa é o cheiro, sim. Essa é o cheiro da primavera. Que mega cheirosa. Ó, e aqui vende também esse suportezinho pra você colocar a vela. Legal, né? Essa daqui já é a nova coleção, então. É a coleção de primavera. Eu queria achar a coleção de outono e inverno. Porque a coleção de outono e inverno vai estar com desconto. Aqui tem alguns kits de presente. Olha, isso aqui vem gelzinho. Álcool em gel. Creminha pras mãos. Preço original R$ 15,95, mas tá com 50% de desconto. Então, R$ 15,95 foi pra R$ 7,98. Eu gosto assim, quando tem o preço ali pra gente ver. Olha que bolsinha bonitinha. Tem meia, tem sacolinha pra colocar coisa de presente. Ah, esse daqui é de você colocar o seu álcool em gel. E aí você pendura assim na bolsa. Ah, vamos lá na seção de álcool em gel. Tem bastante coisa legal. Eu gosto de comprar o álcool em gel daqui. Tá vendo? Aí você compra esses negocinhos aqui, ó. É tipo o suporte do álcool em gel, tá vendo? Esse suportezinho tá R$ 14,95. E o álcool em gel é R$ 5,08. Eles são mega, mega cheirosos. Eu adoro. Vem assim também. Nossa, esse vem até com um apito. Ah, eu gostei assim, ó. Mais simplesinho. É uma abelhinha. Quanto tá esse? R$ 6,95. Esse eu gostei. Tem assim de gatinho. Tem de cachorrinho. Tem assim também rodinho. Tem vários formatos. Tem assim mais simplesinho. Eu gosto assim simplesinho. Eu tenho um desse também. Aqui embaixo tem mais. Ah, isso aqui é pra colocar saquinho de cocô de cachorro. Nossa, que aleatório, né? Tá vendendo aqui. Ah, esse aqui é um sushi. Esse aqui é gel, mas não gel. É um spray bacteriano. Eu tenho assim de borboleta também, que bonitinho. O de borboleta tá R$ 9,95. Mas eu acho que eu vou pegar os gelzinhos. Eu acho que eu vou pegar um desse. Porque eu gostei desse aqui, assim, todo brilhosinho. Pra colocar na bolsa, né? Agora deixa eu escolher aqui uns bem cheirosinhos. Geralmente eu gosto com cheiro de baunilha. Deixa eu tirar isso aqui. Bem cheiroso. Uma outra aqui de baunilha. Deixa eu ver. O vanilla sugar. Esse com certeza. Então são 5 por 8 dólares. Vou pegar 5. E eu acho que eu vou pegar um suportezinho assim. Agora eu não sei se eu levo esse ouro dourado. Vamos ver aqui. Me ajudem, gente. Deixa aí pra meus comentários. O que vocês acham? Esse ouro dourado. Esse aqui tá R$ 5,95. E o prateado tá R$ 6,95. Acho que eu gostei mais desse daqui. Deixa eu levar esse daqui. Olha, esse daqui tá com 50% de desconto. Eles são sabonetes. Sabonete pras mãos. Olha, aqui tem uns de R$ 4,95. Ah, porque esse aqui é da coleção de inverno. Deixa eu ver isso aqui. Esse aqui é uma moção hidratante. Olha que cheiroso. Vamos ver aqui desse lado. R$ 4,95. Esse é um esfoliante. Olha, isso aqui, gente, é pra fazer self-telling. Como que é? É alto bronzeador. Que legal. Aqui temos mais creminhos. Deixa eu cheirar esse perfume aqui. Então, esse daqui eu gostei. O creme, então, deve ser super cheiroso. Deixa eu ver quanto ele tá. Ele, o preço original, quanto aqui? R$ 16,95. Vamos ver aqui. R$ 16,95. Vai ser por R$ 8,48. Gente, eu tirei um monte de coisa aqui. E eu decidi que eu vou levar isso daqui mesmo. Isso aqui tá super cheirosinho. E tá na promoção. 50% de desconto. Então, eu vou levar. Eu acho que por aqui é só, gente. Porque eu não achei as velas que eu tava procurando. Então, não adianta, né? Mostrar aqui pra vocês, gente. Eu achei algumas miniaturas. Tá 3 por 7 dólares. Então, aqui é legal. Se você quer experimentar, assim, ver como que vai ser com o tempo na sua pele, é legal. Tem creme corporal. Tem também o body mist. E eu acho barato, gente. 3 por 7 dólares. Tem esse creme aí pra mão. Outro body mist. E é legal pra dar de presente também, né? Por exemplo, se você vai levar pro Brasil, pra levar na mala, é melhor levar assim pequenininho. E dá até pra você montar um conjuntinho, ó. Você compra o creme pro corpo. Você compra o body mist. O perfuminho. E você compra o body wash. Os 3 por 7 dólares. Fica o conjuntinho. Vamos ver aqui desse lado. Eu achei mais miniaturas aqui, ó. Quem sabe aqui dá pra gente montar um kit legal. Aqui tá. Compra 3 e não sai de graça. Tem sabonete corporal. O body mist. E o hidratante. Mas quanto será que tá cada um? Tá 8,95. Esse daqui já vai sair mais caro. Mas assim também dá pra montar o kitzinho, ó. Ó, esses aqui são fragrância pro carro. Você compra o suportezinho assim, ó. Tá vendo? E aí, põe a fragrância no carro. Ó, tem até como orativo do Natal. Esse tá 11,95. Tem assim... Quanto tá isso aqui? 10,95. E aí você só vem e compra a fragrância separada. A fragrância é 4,95 cada. Ah, na realidade tá na promoção. Tá 3 por 11 dólares. Então você compra um desse pra colocar a sua fragrância e compra 3 fragrâncias por 11 dólares. Fica bem cheirosinho o carro, viu, gente? Olha, aqui tem alguns kits. Será que tá na promoção? Olha, tem um kit pra dar de presente de aniversário. 14,95. São bombas de... Tipo, na banheira. Bombas de sai de banho. Aqui tem um kit masculino. Esse tá 15,95. Legal, ó. Já vem assim montadinho pra você dar de presente, ó. Olha esse aqui. Vem até com a bolsinha. Esse daqui tá... R$ 38,95. Que bacana. Só que isso aqui não tá na promoção. Agora, eu acabei de chegar aqui na Victoria's Secret. E eu já cheguei experimentando uns perfuminhos. Porque os perfumes estão na promoção. Olha só que baratinho. De 50ml está R$ 24,99. E de 100ml está R$ 39,99. Eu experimentei esse daqui. Gente, que perfume cheiroso. Super cheiroso. Super recomendo esse daqui. Tem um cheirinho, assim, de flores bem suave. Experimentei também esse daqui. Porque eu gostei bastante da embalagem. Esse aqui eu já acho que é um perfume, assim, mais pra noite. Mas ele também é suave. Esse daqui é o super famosinho. O Bombshell. Da Victoria's Secret. Também ele é ótimo. E, gente. E olha só. Esse grandão vai passar ainda, então, R$ 40. E o pequenininho, R$ 25. Vale super a pena. Tá com uma promoção bem legal aqui hoje. Deixa eu ver aqui os kits. E os kits, ó. Vamos ver se está na promoção. Preço original, R$ 35. Aqui eu tô vendo. Vem o creminho pro corpo, mais o perfuminho, R$ 35. Mas provavelmente está na promoção. Esse aqui não tá falando se tá com desconto. Mas por R$ 35 eu já acho que tá bem barato. Tem mais alguns creminhos, perfumes, vela. Deixa eu tirar essa daqui. Essa é de leite de coco e rosas. Nossa, que cheiroso! Gente, que vela cheirosa! O creme, o creminho, o body mist. Esse daqui, a promoção é compra dois e não sai de graça. Deixa eu ver essa de lavanda e baunilha. Ai, que cheiroso também. Os preços estão aqui atrás, ó. Tá vendo? Então tá tudo por R$ 19,95. R$ 20. Aí você compra dois e ganha um. Ó, você tem que gastar pelo menos R$ 40. E aqui são as fragrâncias. Os body mist e os creminhos da Victoria's Secret. Ele tá saindo R$ 3,33 ou R$ 2,28. Essa Love Spell é muito conhecida. Essa Bare Vanilla também é bem conhecida. Eu espirrei aqui nesse tester. Ai, é bem cheirosinho. O cheiro de baunilha doce, sabe? Eu gosto. Pra quem não gosta, já não recomendo. Esse daqui são meio que os clássicos, né? Que a gente sempre encontra aqui na Victoria's Secret. Aqui tem mais promoção. Esse daqui tá saindo R$ 6,95 cada. Esse daqui são as fragrâncias do inverno. Acho que é por isso que tá na promoção. Desse lado R$ 6,99 também. Já aqui acho que tem tester. Ó, tem esse aqui, é tester. Que pena que daquele lado não tinha. Mas enfim. E tem mais testers, perfuminhos. Gente, todos os perfumes dele. Ó, todos os perfumes com desconto. Olha, assim, vem na embalagem. Que bonito. Só R$ 40. Tá, assim, de graça. E tava, preço original, R$ 79,95. Olha esse. Só R$ 40. Ai, gente, não vale muito a pena. Não tem nem o que pensar. Compra sem pensar. Olha, esses aqui, R$ 10. Tem esses perfuminhos, assim, pequenininhos. Tamanho de viagem. Que eu acho super interessante. Já que não pode levar o perfume inteiro, né? Às vezes na mala de mão não pode mais que 100ml. Às vezes não, né? Sempre. Esse aqui é uma loção perfumada. R$ 10. Aqui também. Body Mist. Loção perfumada. Ó, aqueles ali da marca Pink. Tá na promoção. Ai, deixa eu ver as bolsas aqui. Pera aí. Olha aqui, tem carteira. Ai, que carteira bonita. Adorei esse verde. Ó, R$ 44,95. Mas tá com 50% de desconto, né? Então tá saindo R$ 22,48. Tem a rosinha também. Olha que bonita a carteira rosinha, gente. Também o mesmo preço. Pequenininha, R$ 29,95. Só que com 50% vai dar R$ 14,98. E tem isso daqui pra colocar a identidade e os cartões de crédito. R$ 19,95. R$ 9,98. Ah, esse tá baratinho. Esse tá bem baratinho. Deixa eu abrir pra gente ver por dentro. Olha só. Cabe uns quatro cartõezinhos de crédito. Mais a sua identidade aqui fora. Não é maquiagem não, gente. Eu achei que era maquiagem, mas é tudo perfuminho. Aqui tá falando que esses aqui que são Roller Balls, tá só R$ 6,95. Eu tava falando que tava R$ 10, mas tá R$ 6,95. Aqui tem algumas bolsas. Olha, nesse ser da Victoria's Secret. Clássica essa cor, né? Quanto será que tá? R$ 29,95. Mas não tá na promoção. Se tivesse na promoção, hein? Nossa, isso aqui é super clássico essa cor, assim, né? Rosa e estradinho, assim. Aqui tem mais no CCR. Aqui tem a bolsa. A tiracolo da Victoria's Secret. R$ 64,95. Mas eu não sei se tá na promoção, gente. Eu acho que sim, mas não tenho certeza. Essa daqui já é da linha Pink. Também é da Victoria's Secret. Só que é uma linha, assim, mais de roupa de academia. É uma linha mais jovem. Também tem algumas promoções. Aqui tá R$ 2,18. E as roupas ali tá falando que tá com 60% de desconto. Vamos dar uma forçada? Tem uma camisetinha de moletom. É umas camisetinhas, assim, basiquinhas, né? Cropped. Olha isso aqui bonitinho, é marronzinha. Camisetinha cropped. Deixa eu ver quanto tá. R$ 24,95, só que tá com 65% de desconto. Então até que tá um precinho baratinho. Marronzinha, assim, simplesinha, né? Isso aqui é o quê? É uma calça. Isso aqui é uma legging. Deixa eu ver quanto tá. Tô precisando de legging, gente. O que eu comprei da Shein começou a desmanchar. Essa tá R$ 44,95. Mas tá com 50% de desconto. 50 não, 60, né? Tá falando ali, 60%. Então vai sair barato. E agora, será que eu levo? Nossa, gente, o tecido disso aqui parece uma manteiga. É um body. Ai, que tecido delícia. As coisas aqui são boas, viu? As coisas aqui são boas dessa loja. Principalmente as roupas de academia. Só que elas estão bem carinhas. Por isso que tem que vir quando tá na promoção. Ó, tá vendo? Essa legging, 50 dólares. Mas é assim, é super, super fofinha. Super macia. Pronto, pessoal. Já estou de volta. Até já cheguei em casa. Mas antes de eu entrar, vou mostrar minhas comprinhas pra vocês. Que eu sei que vocês gostam de ver o que eu comprei, não é verdade? Então na primeira loja que eu fui, que foi a Bath & Body Works. Eu comprei esse body mist aqui. Gente, isso aqui é tão cheiroso. Eu espirrei aqui nessa parte do pulso. E tá até agora, gente. Aí eu comprei. Super cheirosinho. Comprei também aqueles 5 gelzinhos pra higienizar a mão, né? O álcool em gel. Então, 2, 4, 5. Que tava na promoção, lembra? Eu acho que era 5 por 8 dólares. E comprei também esse negocinho aqui, ó. Que é o porta álcool em gel, tá vendo? Você põe assim, ó. Encaixa assim. E aí você pendura isso aqui na sua bolsa. Do lado de fora. Aí quando você for higienizar as suas mãos, você não precisa abrir a bolsa, né? Já tá ali prontinho. Eu adoro. São muito práticos. E o meu total nessa loja foi com os impostos R$24,96. Eu achei que foi barato. Porque eu achei que eu comprei bastante coisa nessa loja aqui desse shopping de Albuquerque. Agora vamos então à segunda comprinha que foi na loja Victoria's Secret. Mas o que eu comprei não foi da Victoria's Secret, né? Da linha da Victoria's Secret. Foi da linha da loja Pink. Que é tipo loja irmã da Victoria's Secret. Que foi a legging. Tá vendo, ó. Eu comprei o tamanho extra grande. Eu acho que vai servir sim, sabe? Porque ela parece que é aquele tecido que deixa assim bem agarradinho no corpo. E eu achei legal que ela tem um bolsinho aqui atrás, ó. E gente, o preço original dela... Vocês vão ficar assim passados com o quanto eu paguei nessa legging. Porque elas são caras, viu? O preço original dela era R$39,95. Aqui, tá vendo, ó. O preço dos Estados Unidos. Esse preço de cima é do Canadá. Só que tava com 60% de desconto. Aí, eu paguei nessa legging, com os impostos, R$17,20. Foi muito barato. Olha só. R$17,20. Na Victoria's Secret também, lá do shopping de Albuquerque. Gente, mas nem na TJ Maxx as leggies são esse preço, assim, sabe? E as leggies dessa marca Pink, da Victoria's Secret, elas são ótimas. As roupas de academia dessa linha são ótimas. Então, super recomendo. Se você tá aqui pros Estados Unidos nessa época do ano, corram pras lojas agora. Porque agora, vizinho de dezembro, comecinho de janeiro, as lojas querem vender tudo. Inclusive, eu tô esperando sair as promoções da Ross de R$0,49. E assim que sair, eu vou lá gravar pra vocês. E aí, vocês gostaram desse vídeo? Eu espero que sim. Se você quer conhecer mais o shopping da minha cidade, eu fui lá fazer umas comprinhas de Black Friday. Eu vou deixar o vídeo linkado aqui pra você ir lá assistir. Tenho certeza que você vai gostar. Muito obrigada mesmo de coração por assistirem. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!